Uma explicação bem rápida a respeito do que é o CAC. O CAC é o caçador, atirador, colecionador, um desportista, uma pessoa que pratica o esporte do tiro esportivo. É meio redundante, mas é verdade. E se você pegar hoje a primeira medalha olímpica que o Brasil teve, foi o tiro esportivo. Lá em 1920, Guilherme Paraense ganhou, conquistou a primeira medalha olímpica. Então veja, um esporte que foi esquecido pelo tempo, maltratado e marginalizado. Tão importante quanto. Muita gente vê e acha que o CAC é só acesso às armas. Na verdade não significa isso. Significa, sim, valorização do desporto, valorização do esporte. Onde pessoas que estão realmente imbuídas na prática do tiro esportivo de precisão, buscam uma forma de praticar o esporte, assim como o futebol, assim como o tênis. A arma é apenas uma ferramenta. E a gente está com um ciclo de palestras, falando sobre a importância de entender, a importância de se ter um esporte que hoje é marginalizado. Então nós estamos no país inteiro, viajando o país e trabalhando para desmistificar essas questões que acabam sendo marginalizadas por até mesmo falta de conhecimento. Então sim, o CAC é um armamentista, mas um armamentista que está voltado muito mais ao esporte do que em si. Até porque se você for diferenciar um CAC do armamentista comum, você vai ver que um é voltado ao esporte, o outro a defesa pessoal, e não se confunde.